Música Alô amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Ele tinha 4 anos de idade quando a tristeza se abateu sobre a sua família operária, com a morte do presidente Getúlio Vargas, fundador do trabalhismo brasileiro e dos direitos sociais. Entendeu muito bem quando seu pai lhe disse esconda as fotos de Vargas, de João Goulart e de Leonel Brizola. Era o começo da ditadura. Segue o caminho do pai e se transforma em operário metalúrgico e dirigente sindical. Na luta, junto com Luiz Inácio Lula da Silva, ajuda a fundar o Partido dos Trabalhadores. É eleito para constituinte e lá se destaca na defesa dos direitos trabalhistas, especialmente do salário mínimo. No combate ao neoliberalismo, é eleito três vezes para o Senado Federal, o único senador negro, num ambiente dominado por latifundiários, madeireiros, ganadeiros e empresários de multinacionais. O golpe que derruba Dilma Rousseff e prende Luiz Inácio Lula da Silva abre espaço para a reforma trabalhista e a previdenciária para destruir direitos. Fiel ao seu berço operário, ele continua na luta contra o governo de Bolsonaro e pretende destruir toda, toda a proteção aos trabalhadores e aos idosos. Nosso convidado para Latitude Brasil é Paulo Paim, senador metalúrgico. Um prazer, uma satisfação tê-lo aqui conosco no Latitude Brasil. Senador, já começo perguntando. O senhor nasceu num berço operário ejetulista. O senhor também é operário, líder sindical. Como explica esse processo de desmonte da CLT, já que o senhor sempre dizia que Getúlio Vargas, o ex-presidente, criou a CLT, um conjunto de leis, para dar dignidade ao trabalhador. Como foi possível esse retrocesso? Beto Almeida, satisfação enorme falar com você, programa Latitude Brasil, cumprimentar o Lester, que também está aí nos ajudando nessa entrevista e dizer que, de fato, para mim é muito triste ver o que está acontecendo no Brasil. De fato, me lembro como se fosse... Eu tinha quatro anos de idade, eu lembro, eu tenho 70. Quando meu pai disse a seguinte frase, filho, matar o pai dos trabalhadores. Ele tinha se suicidado, mas meu pai é um operário, um operário de uma metalúrgica. Ele nunca me esqueceu dessa frase. E ali na frente, quando dá o golpe, ele diz, olha, pessoal, vamos guardar as fotos do Getúlio e do Brizola, esconder, porque vai dar problema para nós. Ele naquela simplicidade dele. Mas, enfim, a CLT sempre foi para nós a nossa Bíblia, a nossa lei maior, quase que a Constituição do Trabalho. E, infelizmente, o retrocesso avançou no Brasil, principalmente depois do golpe que deram na ex-presidenta Dilma, a primeira mulher eleita presidente da República no Brasil. E eu digo, e eu repito, até hoje eles não conseguem me explicar por que que afastaram ela. Mas, a partir do golpe que deram, começaram a trabalhar para rasgar os direitos dos trabalhadores. E no viés de que o que eles diziam, mas lá em não sei que país da Europa ou da América do Norte, não tem todos os direitos que tem aí. E eu dizia para eles, sim, mas calcule o salário mínimo lá e o salário mínimo aqui. O salário mínimo aqui, agora, no governo deles, está a 200 dólares. Já foi 350 dólares quando nós construímos aquela política de inflação mais PIB. Mas não teve jeito. Eles, como a maioria no Congresso, aí o governo Temer ainda, eles conseguiram praticamente revogar a CLT, porque os direitos principais, eles retiraram. O que não retiraram da CLT, estão trabalhando para retirar no governo atual, que é mais triste ainda. Isso aí, inclusive, nós vemos o que aconteceu com a própria reforma da Previdência. Bom, uma questão importante para o nosso público é identificar aquela frase do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que disse, eu vou acabar com a era Vargas. O senhor enxerga em Bolsonaro um continuador do ex-presidente Fernando Henrique, já que a primeira medida do presidente Bolsonaro foi extinguir o Ministério do Trabalho, que tinha sido a primeira medida do presidente Getúlio Vargas quando vitorioso lá na Revolução de 1930. Eles são continuador um do outro? Por causa dessa ponte, passou muita água já, muita água já circulou, enfim, rio abaixo. Porque, na verdade, quando sai Fernando Henrique e entra Lula, os direitos dos trabalhadores estavam consolidados. O Fernando Henrique pode ter tido seus defeitos, mas ele não foi fundo nos direitos dos trabalhadores. Ou tinha um Congresso um pouco mais progressista. Eu me lembro que, de fato, queriam passar o negociado sobre o legislado no governo dele. Eu vou contar algo que eu nunca contei para ninguém. Eu só virei senador por causa disso. Porque eu briguei como leão. As revistas que me publicaram, no momento que eu estava dizendo que eles estavam arrancando o coração dos trabalhadores, estavam rasgando a própria Constituição quando queriam passar o negociado sobre o legislado. O que é o negociado? O trabalhador não vale mais a lei, só vale o negociado. Que é o princípio do salário-loga, né? Queriam passar naquele momento. E aí, no meio do debate, tu vai ver que a sua racial entre toda a nossa conversa, alguém já, esse negro, isso, 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 isso e aquilo, e ofendeu inclusive minha mãe, meu pai, eu não aguentei, eu arremessei pela via aérea a Constituição em direção a ele. Errei ainda. Não aconteceu nada. Errei, né? Mas eles ganharam aquela votação por dois votos. Ali eu jurei comigo mesmo. Eu vou lá para o Senado, você é senador, só para derrubar isso. Menegi o senador e o primeiro ato no governo Lula, nós derrubamos a história do negociado sobre o legislado, com isso mantendo, então, a força da CLT. Mas de lá para cá, claro, veio o governo Temer e veio depois o governo atual, que continuava o desmonte da CLT. eles, sim, foram fundo e praticamente retiraram ali, eu não vou dizer tudo, mas 70% daquilo que estava na CLT dos governos anteriores, a partir do Getúlio para cá, que nem a ditadura tirou, infelizmente, eu tenho que dizer, e digo porque é a verdade. É a verdade histórica, né? É a história, a verdade e os fatos. Eu fui ao todo, acabaram o Ministério do Trabalho, acabaram o Ministério da Previdência também, acabaram até com o Ministério da Indústria e Comércio, para centralizar como se fosse um super ministério liderado pelo atual Ministro da Economia, né? Eu lamento tudo isso, mas nós estamos peleando para ver se na via política, que eu sempre digo que a política é que decide tudo, por isso que a palavra política, ela se funde com a palavra democracia. Hoje, o senhor está numa batalha para a criação do Estatuto do Trabalho, que seria uma espécie de substituição da CLT para os tempos atuais. O senhor sabe que a relação de forças hoje é bem complicada, bem desfavorável, porque uma coisa era expandir os direitos trabalhistas quando Getúlio Vargas chegou ao governo, aliás, Getúlio Vargas, muito admirado pelo presidente Hugo Chávez, sua grande admiração por ele, mas chegou lá no Palácio do Catete num movimento armado, em uma unidade cívico-militar. A relação de forças hoje é desfavorável. Como lutar para implantar esse Estatuto do Trabalho? Olha, eu sou o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, olha que para provar isso no Brasil foi uma peleia, e relator, inclusive, do Estatuto da Juventude. Foi quem articulou a construção no país todo da política de salário mínimo de inflação, mas PIB, que tirou o salário mínimo de 60 dólares, chegamos a 350, e o governo atual revogou também a política desse salário mínimo. Eu sei que a correlação de forças não é favorável, mas o Estatuto, que seria a nova CLT, em outras palavras, para as pessoas entenderem, ele não foi programado por mim, por todos aqueles que estão me ajudando a formular, e tem juízes, advogados, procuradores, promotores, que têm essa visão correta do direito do trabalhador. Nós não sonhamos em aprovar em um ano e nem em dois anos. Se nós aprovamos depois de seis anos, já estaria muito bom. O normal do Estatuto, nenhum deles eu demorei menos que dez a quinze anos para aprovar. Então, é esse mundo que eu estou trabalhando. Sou resistente, sou persistente e sou teimoso. Acho eu que, pós-pandemia, vai haver uma transformação no mundo do trabalho. E esse novo Estatuto do Trabalho vai ter que estar com o CBS. É inegável. Se eu disser para ti agora que, daqueles, digamos, vamos pegar um número só como exemplo. Vamos dizer, 50 milhões de trabalhadores que, nesse momento, ficaram em casa devido à pandemia. Orientação primeira, né? Claro que, aos poucos, foi voltando. Para ter 50 milhões, eu diria para ti, sem medo de errar, que em torno de, vamos pegar um número 100, que em torno de 20% não volta mais. 100, que daí dá para entender. 100 e 20%. 20% não volta mais. Se não voltam mais, eles vão trabalhar em casa. Não é que vão ficar sem emprego. Vão trabalhar em casa porque é mais de interesse do empreendedor que ele não volte. Não tem luz, não paga água, não paga aluguel de prédio, não paga auxílio alimentação, não paga auxílio transporte. E ainda fica, digamos, a questão da segurança no trabalho fica mais distante da responsabilidade dele. Só estou dando o viés da conversa que a gente está tendo, né? Então, temos que trabalhar nisso. Nós temos hoje discutindo a tal escravidão moderna, que é o trabalho para o aplicativo. Esses meninos de bicicleta aí ou a pé entregando mercadoria e correndo para lá e para cá e ganhando alguns centavos, ganhando alguns reais, né? Tudo isso nos preocupa. Como é que tu faz que o novo Estrututo do Trabalho abraça esse momento do teletrabalho, do trabalho à distância, do trabalho em casa? São tempos modernos, queremos ou não. Não é querer copiar a Charlie Chaplin, né? Mas são outros tempos. É tempos modernos, as novas tecnologias estão aí, robótica, cibernética, internet principalmente, internet e redes sociais. Tanto que eu apresentei um projeto para que a internet devia ser universal. Se nós vamos estudar, grande parte, não todos, claro, vamos estudar de casa, vamos trabalhar de casa, vamos praticamente ficar em casa, quem paga a internet. Tudo isso temos que pensar, inclusive numa visão, não é que eu estou defendendo o estudo em casa, no tempo de pandemia, tem que estudar em casa mesmo. Como é que vai fazer? Vai para se expor? É a realidade do Covid que está aí. Então, o Estatuto do Trabalho, ele está sendo discutido com especialistas, com essa ótica do tempo pós-pandemia, mas sem deixar de olhar dos direitos que o trabalhador tem que ter. Ok. Nós vamos fazer uma pequena pausa, senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, e logo na volta vamos discutir aqui um novo ataque do neoliberalismo contra os trabalhadores brasileiros, que é a criação do salário-hora. Já, já a gente volta em Latitude Brasil. e aí o Transcrição e Legendas Pedro Negri Você está sintonizado em Latitude Brasil, por Telesur, que está analisando a demolição dos direitos dos trabalhadores no Gigante do Sul. Nosso convidado, Paulo Paim, senador do PT do Rio Grande do Sul. Senador, salário-hora, qual é o pulo do gato que tem por detrás disso? Qual é a armadilha que tem por detrás disso? Parece que causa uma série de efeitos negativos em cascata, não é isso? Eu diria que o salário-hora, no Brasil, é a barbárie. O que é a barbárie? Porque o salário-hora, eles subentendem como tão... Então, tem aqui o trabalho intermitente, já que é mais ou menos isso já, né? O cara te dá algumas horas, já temos experiência no Brasil. O cara te dá algumas horas e fica em casa à tua disposição. E só ganha as horas trabalhadas, mas ele fica em casa à tua disposição. Aí, quando ele te chama, olha, eu vou te dar mais de 10 horas. Vai chegar no fim do mês que tu não vai ganhar nem o salário mínimo, que o número de horas não será correspondente ao salário mínimo. E o mais grave ainda, se tu quiser ter a previdência, tu vai ter que complementar aquelas horas que não correspondem ao mês de trabalho e pagar a visão do empregado e do empregador. Olha que ponto chegamos. Então, o salário-hora é um desmonte de toda a estrutura do direito do mundo do trabalho. O salário vai ser cada vez mais arrochado e você vai ficar ali vivendo, como a gente fala hoje, de biscate. Hoje, o biscate, o trabalho informal, é um pouco isso. O trabalho informal, o cara vem, corta a grama, corta o do jardim, enfim, ajeita ali e vai embora e deu. Ninguém deve nada para ninguém. Só que nos países onde essa visão do salário aumentou... Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que é real. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, gente simples. Foi para lá, enfim, conseguiu ficar lá, legalizou sua vida, casou lá. Tem um deles, por exemplo, que ganha salário-hora. Ele é motorista de um estacionamento. Sabe quanto que ele tira por mês? Essa notícia vai chegar lá. Ele me disse que tira em torno de 4 a 5 mil dólares. Motorista de um estacionamento, cara, claro, é de extrema confiança, ou pega direitinho e tal, é profissional, ganha 4 a 5 mil dólares. 4 a 5 mil dólares no Brasil ocule onde um estacionar... Um motorista de estacionamento... Eu nem de 4 a 5 mil dólares vai ganhar 4 mil, 3 mil reais. Nunca. Então, essa é a grande distância. Os países que adotaram o salário-hora têm um salário mínimo... Eu vou aqui jogar bem em raso, que fica em torno de 2 mil dólares. No Brasil, é 200 dólares. Como é que faz isso? Explica como é que faz. Agora, afeta também o 13º, a jornada de trabalho... Não, não tem nada. Não tem 13º, não tem fundo de garantia. Só para nessa linha que tu me deu o gancho aí. Não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem hora extra, que é tudo, o salário-hora é fixo, aquilo, nem que trabalhe 12, 14 horas. E muita gente vai querer trabalhar 12, 14, 15 horas, que é o salário-hora. Ele quer levar o pão e o leite para casa, lembra? Não tem auxílio alimentação, não tem auxílio de transporte, não tem nada. O teu salário é o salário-hora. Esse é o sonho do Guedes. Como eu dizia antes, vou repetir aqui para ti, porque eu desfago Eduardo. O Guedes, para mim, em relação ao mundo do trabalho, tem dois sonhos. Capitalização e salário-hora. Porque daí não tem compromisso mais nenhum. Se é salário-hora, o cara vai lá, paga as horas para ele e adeus. E a capitalização, que vamos discutir mais na frente, vai na mesma linha. Quem é que vai ter previdência? Só quem puder fazer uma poupança. E um cidadão que vai ganhar, sei lá, mil reais por mês, mil e duzentos que seja, que é o salário mínimo, ou que seja dois mil reais por mês, como é que vai viver e ainda pagar uma poupança para pensar, depositar numa poupança para ele, no futuro, ter direito a um seguro, que é o seguro da Previdência? Já que o senhor tocou na reforma da Previdência, que é o lado da reforma trabalhista, foi outro golpe sofrendo. Os dois golpes mais pesados contra o trabalhador. Dois golpes mais duros contra a classe trabalhadora. Agora, isso tudo tem uma lógica neoliberal, foi aplicada no Chile, sob uma ditadura, e agora o Paulo Guedes está buscando implementar essas medidas aqui. Explica para nós os efeitos para a classe trabalhadora da reforma da Previdência. Olha, para a classe trabalhadora é devastador. Porque hoje você tem aposentadoria especial, você tem o direito aos adicionais, por exemplo, de insalubridade, que tudo isso vai desaparecer. Porque eu estou vinculando o salário e o óleo, ao mesmo tempo, a reforma da Previdência, que eles já fizeram, e a segunda reforma, que isso o ministro da Economia não mente, ele fala, ele diz mesmo, eu quero mesmo a capitalização. Consequentemente, você não passará, vinculando as duas reformas, você passará a não ter mais nenhum direito em relação ao Estado. Nenhum. Nenhum. O que nenhum? A partir do momento que você está com o salário e a hora, e a tua Previdência e a capitalização, depende do dinheiro que você puder guardar lá naquela poupançazinha. E se você não fazer a poupança, você não tem Previdência. Então, você acaba com a Previdência. O caso do Chile, eu acompanho. A maioria lá ganha hoje meio salário mínimo. E meio salário mínimo brasileiro, não é outro salário mínimo, não. E corresponde o que aí? Em torno de 600 reais. Quem está me ouvindo do Chile sabe que vieram especialistas do Chile a convite nosso falar na Comissão de Direitos Humanos e na Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Seria para nós, aqui no Brasil, acabar com a seguridade, naquele espírito que eles falam, de privatizar tudo. Palavras que eu ouvi do ministro. Não, se depender de mim, eu privatizo tudo. Como é que fica a educação no Brasil se privatizar tudo? Como fica? Vai cada um pagar a sua mensalidade escolar? Quem ganha um salário miserável como o nosso? Que a referência pode ser essa? Mais de 100 milhões de brasileiros estão desesperados por causa dos 600 reais. Por causa dos 600 reais. Não é nem o salário mínimo. Por causa dos 600 reais, você sabe que tem filas que dobravam quadra nos bancos para tentar buscar os 600 reais. É dentro dessa realidade que nós vivemos. Senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por sua presença aqui no Latitude Brasil. estaremos sempre de portas abertas para ouvir a descrição da sua luta e seguir atentamente os problemas do mundo do trabalho. Muito obrigado. Parabéns, senhor. Beto, agradeço muito, Beto. Eu só não disse, não é bom? Vou dizer o símbolo só. Eu consegui chegar aqui porque eu entrei na Constituinte e fiz a campanha com papel de pão. Aquele pão de meio quilo. Eu cortava o papel e dava para pensar. Vão espalhando, vão espalhando. O meu número e cheguei. E fui deputado federal Constituinte. E, claro, de lá para cá, 36 anos praticamente, 34 anos, e tive a alegria de receber o prêmio do Congresso em Foco, considerado o melhor senador do Brasil, agora, a questão de mais ou menos um mês atrás. Muito bem. Muito obrigado, senador. Um abraço. Voltamos na semana que vem com Latitude Brasil. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri